Boa tarde e noite a todos que os acompanham no Marconesporte, patrocinando o site e a previsão do tempo, Coutinho, Imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel, o que for de imóveis, Imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempo. Ó, estamos com um céu com bastante nuvens, sol e nuvens aqui ao longo do litoral, pegando toda a grande Florianópolis. Na imagem do radar, por enquanto, não tem nada se formando, mas pode ter algumas pancadas isoladas aqui na grande Florianópolis até o final do dia e noite. Na ilha, pouca chance. Vamos ver se a gente consegue ver aqui a ilha. Aqui Blumenau, aqui ó, tá com tempo bom, tem céu azul, nuvens, sol, vento sudeste soprando e um dia bonito, 26, 27 graus. Por enquanto, tá sendo a máxima aí na região da capital. E estamos agora com praticamente nada de chuva no momento. Pode formar até o finalzinho do dia e noite, não dá pra descartar algumas pancadas isoladas, seja no interior da grande Florianópolis ou na própria ilha, com chance não, não muito grande. Vento de sul, sudeste, é aquele cuidado normal que tem que ter. Amanhã, tempo bom também. Ou alguma garoa na madrugada ou mais à noite. Durante o dia, pouca chance de chuva. De manhã, 14, 17 graus. De tarde, 27, 30. Vento de sul a leste soprando. Entre a noite de sexta e decorrer do fim de semana, entra a umidade vinda do mar. Vai começar a vir um fluxo de umidade nesse sentido. E teremos nessa região, em toda a faixa litorânea, nublado, sol, nuvens, chuva. Pode ter pancadas com ou sem trovada. Tanto no sábado quanto no domingo vai ser um período de tempo instável. Não é ruim o tempo todo. Vai ter momentos de aproveitamento. Mas tanto no sábado quanto no domingo não está livre da chuva. Segunda e terça, mesmo caminho. Então vai entrar um período chato para quem quer fazer algum serviço ao ar livre de longa duração. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, vai ter chuva e períodos de melhora. Eventualmente, alguma chuva forte nesse período não dá para descartar. Não baixa muito de 16, 19 graus e não passa muito de 25 a 28 graus nesse período. Da Climaterra para o Marconosporte, Ronaldo Coutinho ou Figueira.